É isso aí galera do Companhia de Show, o Pet Shop Pantanal não para, conduz unidades para melhor atendê-los. Temos muitos filhotes ao vivo para vocês verem, precisou de filhote, mascote, qualquer raça, consulte o Pet Shop Pantanal. Temos melhores filhotes com a melhor procedência e contrato na imediata venda. Precisou de ração prêmio, super prêmios, temos o melhor preço. Tá em dúvida de alimentar seu cachorro? Tá caindo pelo, defecando muito? Vem pra cá no Pet Shop Pantanal que vamos orientar da melhor forma. Precisou de medicamentos? Trabalhamos com os melhores laboratórios, veneno papuga, carrapato, verma intestinal do seu animal. Temos o maior atendimento aqui no Pet Shop Pantanal, você não sai com dúvida. Se o seu cachorrinho tá com problema, temos parcerias veterinárias que cabem no seu bolso para não deixar o seu animalzinho abandonado na sua casa. O Pet Shop Pantanal se encontra em dois endereços na Grande Maringá, no Contorno Sul 8317 com o telefone 3255 2065 e na Grande Avenida Mandacaru 1151 com o telefone 3265 3433. Se sua compra passou de 100 reais, parcelamos cartões de crédito também. Temos casinhas de madeiras, de plástico, manta, veneno papuga, pacarrapato. A solução do seu pet é Pet Shop Pantanal. Pet Shop Pantanal, junto com você, pensando o bem-estar do seu animal. Aô, potência!